E o governo se sente muito honrado em poder estar contribuindo com esse setor, que a gente vê que é um setor que tem trazido grande desenvolvimento para o nosso Estado. Temos recebido por várias vezes o governo e as secretarias, e o segredo de podermos aumentar ainda mais as chances de crescermos e contribuirmos para esse momento de desenvolvimento tão importante é por meio dessa parceria. É uma visita importantíssima que a gente faz a essa região, que é uma região produtiva do Estado, a uma região que coloca o Estado do Maranhão num futuro promissor. Aqui é o caminho, nós estamos aqui apostando naquela que é a nossa vocação natural, a vocação agrícola do Estado do Maranhão. Aqui é o caminho, nós estamos aqui.